Música 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 Bom meus amigos do Brasil Estamos aqui na Martinica Vamos fazer um passeio Aqui em um carro elétrico Acabamos de alugar um carro elétrico Alô Santa Bárbara Aquele abraço Música 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 Bom meus amigos do Brasil Estamos aqui dirigindo um carro elétrico Na Martinica Estamos indo aqui pro Downtown, temos uma Hora de aluguel aqui desse carro E vamos conhecer aqui A cidade de Forte de France Música 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 Fica aqui do centro comercial Nossa última parada Desse Cruzeiro Da MSC Música 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 Alô vocês, estamos aqui em Forte de Prens, na Martinique, mostrando para vocês, em primeira mão, a Marina. Atenção, estamos aqui na vara de hoje, aqui na Marina, em Forte de Prens, que é o porte que deu origem à cidade aqui de Porte de Prens. Esse porte foi construído pelos franceses para lutar contra os invasores ingleses e holandeses, e eles conseguiram manter aqui a Martinique. Então, vamos lá. Alô vocês, estamos aqui na Catedral de Forte de Prens, a principal igreja desta ilha francesa, aqui no mar das Caraíbas, as pequenas antinhas. Clothes go. Clothes go. Tchau.